Fala galera, eu sou Guilherme Trindade, você está no canal RTF e de começo, clique em gostei e não deixe de inscrever-se em nosso canal para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no canal RTF, está vindo novidade por aí. E hoje, o assunto escolhido é como fazer uma bandagem apropriada para os seus treinos e apresentação das bandagens da Box School. Para quem nos passou que tinha muita dificuldade em encontrar as bandagens de 4 metros de comprimento, confere o nosso vídeo, segue junto com a gente quem vai mostrar a maneira correta de se usar e nessa bandagem que é sensacional. Bora comigo! Então galera, comprando a sua bandagem no nosso site www.boxschool.com.br, atualmente vendedor exclusivo dos nossos produtos Box School, você vai receber da seguinte maneira, embalado nesse plástico, na embalagem própria da bandagem, e você tem disponível nessas cores aqui. Então vamos lá! Ela vem com esse clampzinho aqui, essa presilha, vamos sacar uma aqui, está na mão a bandagem da Box School. Observe que a gente tem um velcro de excelente qualidade, onde ele é feito com uma borda, para que quando você feche, não corra o risco de esse velcro ficar raspando no seu rosto. Ela vem da seguinte maneira, para fazer a bandagem, você vai pegar lá do outro lado. Então chegamos aqui na outra extremidade da bandagem. Então olha só, muita gente se utiliza desse gancho aqui, para dar início a sua bandagem. Errado? Não, mas você pode fazer uma proteção muito melhor, se você fizer de outra maneira. Então assim é realmente para quem não sabe fazer a bandagem, para quem nunca fez, então você vai pegar simplesmente e enrolar completamente a bandagem aqui. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um desnível muito grande aqui no ataque das mãos. Olha esse osso aqui, ele é muito mais saliente que esses dois aqui e um pouco mais saliente que esse. Então a gente tem esses dois um pouco mais em evidência e esses dois bem mais baixos. Então se eu der um golpe, onde só o impacto venha a ser conectado só nesse osso, a possibilidade de eu estar quebrando um metacarpo ou quebrando realmente estragando a minha articulação é muito grande. Então eu preciso distribuir o impacto de maneira mais homogênea possível em todo o meu punho. Então por isso a gente faz uma almofada aqui. Então eu pego essa alça aqui que eu vou desconsiderar, e vou pegar aqui o seguinte, engancho aqui no meu dedo, eu fecho meus quatro dedos e só abre um pouquinho aqui, imagina que eu tenho um dedinho aqui, para o espaçamento para eu poder fechar certinho a largura aqui. e vou fazer aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis voltas. E olha só, eu fiz um travesseirinho aqui ó, uma almofada, ela que vai ser responsável pela distribuição e nivelamento dessa área de impacto aqui ó. Então ela vai ser colocada aqui ó. Com esse polegar aqui ó, da minha mão que está sendo amarrada, eu vou segurar aqui ó, o cantinho da bandagem, para ela me auxiliar na primeira volta que é para eu me prender. Então eu vou passar aqui ó, passei metade da primeira volta, da metade da almofada para frente, e a segunda metade da almofada por trás. Então aqui eu dou uma ajeitadinha agora para ficar mais certinho aqui. Beleza, fechei a mão, está bem aqui, um pouquinho mais voltado para os dedos, mas logo para cá vai se ajeitar e vai ficar melhor. Fiz essas duas voltas, eu venho aqui a laçar o meu polegar, sempre eu vou puxar o meu polegar para baixo, eu nunca vou amarrar ele para trás. E quando a gente está nas luvas, a tendência é já ele ficar aberto, e quando dá o soco, bater o polegar, ele querer abrir e acabar luxando essa articulação. Ficando assim, um pouco mais robusta a articulação, ela fica na verdade mais fraca, tá? São de tantas lesões, ele acaba luxando e reforçando, mas nunca fica realmente reforçado, é só uma tentativa do corpo de compensar. Então passei a primeira vez aqui, ó, puxando o polegar para baixo, venho pelo outro lado, mais uma vez, eu vou fazer mais uma volta no polegar, e continuo puxando para baixo. Agora sim, eu fiz a primeira volta completa aqui no meu punho, tá? Fiz a primeira volta completa aqui no punho, lembrando que a almofadinha está aqui, ó, no ataque da minha mão. E agora eu vou entrar com ela no meio, entre o meu indicador e o dedo do meio, tá? Vou fazer a volta aqui no meu dedo do meio, e observe o seguinte, ela está entrando de fora para dentro, tá? Então eu vou fazer a volta e vou voltar em X, dando continuidade na volta no mesmo sentido, não vou voltar para cá, tá? Então eu vou voltar aqui em X, continuando na volta, olha só, mais uma volta. Então eu completei uma volta aqui, ó, vou puxar ela aqui, vai esticar ela na frente, ó. Puxou, firmou minha mão. E agora eu vou vir aqui pela palma, entrando entre o meu dedo mínimo e o anelar, eu volto e continuo no mesmo sentido que eu estou enrolando já a minha bandagem. completo mais uma volta que é para firmar meu punho e para deixar a bandagem toda firme. Por que eu não vou, faço uma volta e já vou direto para o dedo? Porque senão ela vai ficar frouxa. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, completei mais uma volta e vou lá no indicador, onde eu puxo ele aqui, volto pelo anelar, e agora sim eu volto no sentido contrário que eu estava na rotação e termino enrolando o restante no meu punho. E aqui eu tenho a bandagem, agora olha só, esse detalhe aqui, ó, que tranca a circulação, eu puxo, vou acomodar a bandagem para ficar mais confortável para mim. E olha só, como nós já tínhamos falado outra vez, ela fica um travesseiro aqui, ó. Eu tenho quase um dedo de degrau aqui na minha mão, distribuindo impacto. Então quando bate aqui, como ele é com uma certa maciez, o impacto vai distribuir e ser mais bem absorvido pelo meu punho inteiro. A lente fica muito mais firme e corre menos o risco de ficar escapando a bandagem durante o treino. Então aqui você tem a bandagem apropriada para ter lindas de boxe, de Muay Thai ou MMA. O que for mais confortável para você o que você gosta de fazer, você vai poder fazer treinos com bastante intensidade, com bastante impacto. Por que eu não gosto das luvas de gel? A gente já falou, tem muita gente que pede das luvas de gel. Mas as luvas de gel não conferem essa firmeza que a bandagem te oferece. Aqui tem muita firmeza, aqui no ataque na minha mão. As bandagens de gel, elas são macias, elas absorvem realmente o impacto que é oferecido, que é sofrido aqui pelo ataque, mas porém não tem essa compactação que essas voltas e isso aqui te proporcionam para o seu cunho. Beleza, galera? Espero que vocês gostem. Caso queira adquirir uma das bandagens da Boxe School, está disponível em nosso site. O link está logo abaixo ou aqui no vídeo. Pode conferir aí. Corre lá e garanta já a sua. Estamos disponíveis em três cores. A preta, a vermelha e a cor de rosa. Caso você queira meu brother ou para seu namorado, para sua amiga, irmã. Enfim, está lá, corre lá e compra. Garanta um de nossos produtos Boxe School. Por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí